Hoje em nossa segunda aula, nós vamos falar sobre a placa-mãe. A importância é a placa-mãe. Tem a função de integrar todos os componentes do computador com maior velocidade e confiabilidade possível. A qualidade de uma placa-mãe contribui diretamente para a eficiência do sistema. Possui os principais componentes do computador. A placa-mãe é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes do computador. Ou seja, processador com memória RAM, disco rígico, placa gráfica, entre outros. Além de permitir o tráfico de informações, a placa-mãe também alimenta alguns periféricos com a energia elétrica que recebe na fonte do gabirite. Os conectores de entrada e saída. A placa-mãe possui diversos conectores de entrada e saída agrupados no painel para a vida. A maior parte das placa-mãe propõe-se os conectores seguintes. Tomadas de áudio permitindo ligar por umas ou uma aparelhagem, nem como microfone. Porta série permitindo ligar velhos periféricos. Porta paralela permitindo ligar nomeadamente velhas impressoras. Porta USB, conector RJ45. Rede, conector VGA. A placa-mãe é um ou mais orifício onde são encaixados plugos ou pinos. Na placa-mãe promove o encaixe do processador. Pode ser do tipo PGA, LGA e PGA. Todos utilizam o ZIP, também conhecido como o ZIP, que possui uma alavanca que instala e remota o processador de soquete sem a necessidade do usuário ou do técnico de fazer pressão sobre o processador. Diminuindo bastante a chance de se quebrar ou entortar pinos na hora da instalação ou remoção do processador. O uso de um mesmo padrão de pinagem por mais do processador permitiu que o doar ou o técnico instalasse modelos diferentes de processador com a mesma placa-mãe. Simplesmente tirando o processador antigo e colocando o novo. É claro que para isso a placa-mãe tinha que ser compatível com esse processador e ser configurado apropriadamente. O ZIP, trata-se de um conector retangular no qual se encaixa o processador verticalmente. A memória RAM é instalada no núcleo através dos slots, onde a memória deve ser instalada conforme o tipo de memória suportado pela placa-mãe. Existem placa-mães que possuem slots para dois tipos de memória, criando mais compatibilidade com a evolução das memórias no mercado. Porém, nunca se deve utilizar dois tipos de memória simultaneamente. Se sua placa-mãe possui slots para as memórias DDR2 e DDR3, você deve escolher uma das duas para instalar em seu nível. Nunca as duas tecnologias. Os slots são receptáculos nos quais é possível inserir cartas de extensão, ou seja, cartas que oferecem melhores responsabilidades ou melhores desempenhos ao computador. Conector da fonte. O conector de alimentação da fonte padrão AT possuía 12 pines. Já o conector do padrão ATX pode variar de 20 a 24 pines, melhorando o desempenho da máquina. A fonte de alimentação é o dispositivo responsável para fornecer energia elétrica aos componentes de um computador. Chipset. Circuito de eletrônico desmontado em uma pastilha de silício que auxilia o trabalho do processador, servindo como via de comunicação dos mestres públicos com o processador. Com a evolução, um dos tipos que fazia o computador funcionar foram os fazendores. Com a fonte norte e a fonte sul. E surgiram alguns com o barramento PCI. Logo, houve a diminuição do custo e a rapidez na comunicação. Alguns fabricantes agruparam um único número a fonte norte e a fonte sul. Primeiro, fonte norte. É sempre coberto por um participador e fica mais próximo do processador. Controla a memória, armamento PCI, EXPRESS ou AGP. Um chipset com um bom controlador de memória contribui para um bom desempenho do computador. Segundo, fonte. Controla as unidades em etapa e saída como qualidade e velocidade dos pontos USB e quantidade de portos do H2. Está conectado também em BIOS e o superior. BIOS e Bateria O BIOS é o programa básico que serve de interface entre o sistema de exploração e a placa-mã. O BIOS está armazenado em um RAM. A memória morta, ou seja, a memória só de leitura. Assim, utiliza os dados contínuos em CMOS. Para conhecer a configuração material do sistema, é possível configurar o BIOS graças a uma interface chamada BIOS CETAPE. Acessiva durante o arranque do computador através do simples toque numa tecla, geralmente a tecla bolete. Na realidade, o CETAPE BUS serve unicamente de interface para configuração. Os dados são armazenados em CMOS. O CMOS é continuamente alimentado por uma pílula, ou uma bateria situada na placa-mã. Assim, as informações sobre o material instalado no computador, como, por exemplo, o número de pílulas, setores de cada disco duro, são conservadas em CMOS. O CETAPE BUS